Fala galera, beleza? Que dedo até que sejam muito bem vindos a mais um vídeo e galera seguinte mano hoje estamos aqui de volta com Clash Royale e velho hoje tu gravando o segundo vídeo aqui de Clash Royale hoje e mano eu acho que o vídeo não vai tá saindo na sexta-feira vai tá saindo no sábado e galera eu gravei um vídeo na sexta-feira então vai lá assistir que é uma atualização aí da Supercell e velho hoje a gente vai tá abrindo aqui esses baúzinhos aqui e tem a minha conta secundária que tem pouco baú, tem pouco baú galera mas se tem a chance de vir lendária já vai tá gravado né então é difícil vir lendária mas é isso aí galera tem pouca... falta muito pouco pra eu chegar no nível 10 e espero que venha um dinheiro aqui pra mim é upar as minhas cartas e chegar no nível 10 em vídeo beleza? E galera, fiquei muito triste pela retirada aí do baú grátis e a gente vai começar por quem? Pelo baú grátis galera, o baú grátis tá aqui nas missões, vamos coletar aqui nosso primeiro baú grátis e beleza, mano saudade velho 81 de ouro, uma lápide e 10 gigante real é, foi bom esse baú, 10 gigante real cara beleza, mano muita saudade do baú grátis velho tá, vamos abrir o baú da coroa agora é, 524 ouro, 2 gemas, 4 canhão, 7 mega servo, 58 arqueiras galera, já vai deixando o like aí se vocês gostarem, se inscreva, beleza? e um relâmpago, tá bom, eu vou colocar ali nível 4, beleza será que tem como eu chegar, boa galera, vai dar pra eu chegar aí no nível, no nível 10 nesse vídeo cara, muito bom beleza, vou ver o que eu vou upar aqui galera eu tô querendo muito, deixa eu ver, que eu vou querer upar Tesla não, ariete não dá, gelo também não, veneno também não, deixa eu ver uma carta aqui mega servo, eu quero muito upar mega servo cara, faltou muito pouquinho, já vai dar, 50 pode só 20 pra eu conseguir, velho beleza, galera, vamos chegar aqui no nível 8 vai ser um vídeo, abriram alguns baús e chegando no nível 8 ou no nível 10, na verdade falei tudo errado, galera vamos lá, melhorei aqui o mega servo pro nível 5 e beleza chegam aí no nível 10 boa galera nível 10, beleza e eu não consigo mais passar pra arena eu não consigo passar pra arena 10, velho vou tentar e cara, eu queria que venha essa lendária nesse baú mas ainda tem minha conta secundária mas a gente já vai ah, tem outra coisa aqui na loja galera que é o baú de prata então vamos abrir ele aqui 71 de ouro uma valquíria 10 bárbaro de elite ótimo, tô gostando, gostei desse baú vamos aqui pro baú mágico mil de ouro 13 morcego 15 espíritos de fogo 23 servos ó 30 flechas boa 8 mega servos 8 mega servos é o plnestate não veio lendária não veio lendária infelizmente 13 mosqueteiras e 3 tornados boa conseguimos aí tão fácil chegando aí no nível 4 ou os tornados aí beleza então vamos lá na minha conta secundária abriu alguns poucos baús, beleza? e galera beleza, mano já estamos aqui na minha conta secundária e, velho deixa eu ver se tem alguma coisa na loja mano, que estranho desbloqueei nível de XP7 que isso, mano se vocês souberam coloque aí nos comentários tô aqui na minha conta secundária eu não consegui passar pra Arena 7 eu não tô jogando muito nessa conta deixa eu ver se tem baú aqui tem baú grátis, galera então vamos abrir aqui é... 57 de ouro 7 hordas de servos 1 gigante é gostei só dos servos e galera essa conta aqui eu não tô jogando muito mas eu vou começar a jogar nela vou tentar upar ela aqui e eu não tenho nenhuma lendária nessa conta, mano infelizmente muito triste beleza baú de prata 53 de ouro 7 bombardeiros e uma cabana de gome baú horrível, cara até o baú grátis era melhor e... agora 50 de ouro uma valquíria é, tá bom e 7 arqueiras mais ou menos deixa eu colocar aqui pra abrir e o baú da coroa que é o último baúzinho aqui, galera é... 380 de ouro 2 gemas 3 servos 13 goblin 30 flechas e... beleza 6 fornalhas tá ótimo tá muito bom é... então colocando aí nossas cartas nível alto deixa eu pedir algumas cartinhas aqui, velho vou pedir foguetão vou colocar ele nível 4 deixa eu ver se dá pra... dá pra me upar o meu exército de esqueleto eu vou upar já... galera eu cheguei no nível 10 na alta conta e nessa daqui eu cheguei no nível 8 não... é... nível 7 nível... consegui chegar no nível 7 nessa conta então foi upando duas contas aí pro... pra o nível alto não tão alto mas no nível... acima e aí galera o vídeo foi rápido mesmo espero que vocês tenham gostado não se esquece do like se inscreva divulgue aí com seus amigos e logo logo vai tá saindo um vídeo novo eu vou tentar batalhar aqui no... é... prática diária de touchdown beleza? então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui tchau e... fui!